O aeroporto de Três Lagoas também terá que cumprir novas medidas de biossegurança contra a Covid-19. Agora, os passageiros, as pessoas que trabalham no local, terão que utilizar máscara diferenciada da que eles estavam utilizando. Quem tem as informações pra gente sobre essas novas medidas é a Daiane Oliveira. O aeroporto aqui de Três Lagoas, ele precisará cumprir novas regras a respeito da circulação, tanto de colaboradores e também de passageiros aqui dentro do aeroporto em relação ao uso de máscara. Não será permitido máscara de qualquer tipo mais. Se for a máscara de tecido, a necessidade de ter duas camadas. A partir da próxima sexta-feira, dia 26 de março, haverá uma fiscalização aqui em frente ao aeroporto. E se a pessoa que chegar aqui não estiver obedecendo, a determinação da resolução, ela poderá ser barrada. Pode perder aí a sua viagem. Colaboradores também não adentrarão ao recinto. Diante desta resolução, que é da Anvisa, número 477, de 11 de março de 2021, máscaras com material plástico ou acrílico não são permitidas. De crochê, bandanas, lenços, aquela proteção facial também, somente em alguns casos específicos que eu vou falar aqui. Aquelas máscaras de válvula de respiração que tem a N95 e a PFF2 também não serão permitidas. Repetindo, máscaras com válvula de respiração N95 e PFF2 não serão permitidas aqui no aeroporto. Quando existirá um entendimento aí, algumas exceções para esta resolução, para o cumprimento desta resolução. Há exceções para crianças até os 3 anos de idade, que a gente sabe que são crianças mais agitadas. As crianças até 12 anos dentro do avião terão um entendimento maior aí para poder tirar a máscara, porque também, às vezes, por conta da agitação, tiram de forma mais fácil. A resolução permite isso, tá? Crianças com espectro autista, elas têm a liberdade de utilizar outro tipo de máscara, precisar apresentar declaração médica, quando a pessoa for portadora de alguma necessidade especial, para que ela possa utilizar outro tipo de máscara aqui. A resolução permite, existe este entendimento. Mas a população deve estar atenta, que a cobrança é válida a partir da próxima sexta-feira, e se não estiver obedecendo a estas resoluções, você não entra no aeroporto, você pode perder a sua viagem.